Essa daqui sim é legítima do Nordeste Os camaradas Acaba que me deu Ah é? Cortar pro gado Você não planta ela não? Planta? Planta também Pra fazer as mudas né? Hum Daqui um tempo tem só uma sobrando aí pra cortar pro gado Vamos abrir aqui O sedimento é longo Essa é a vida do vaqueiro Essa é a vida do vaqueiro? É, todos os dias, a mesma rotina Isso aqui é pras ovelha Pra vaca E elas comem picado assim mesmo? Ou você passa na máquina ali? Não, só picado, só assim Só picado Ah é Um salzinho por cima Uma salzinha É só alegria Quanto tempo faz que você tá nessa profissão, Orlando? Eu tá com... Aqui em São Paulo aqui é dez anos já, hein? Dez anos? E você é de onde? Eu sou do Pernambuco De Pernambuco? Que cidade de Pernambuco? É de Capoeiras Ah, Capoeiras Capoeiras Perto de São Bento Perto de São Bento, Una Pernambuco 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 Isso aí é o quê? Isso aqui é trigo, xerém E... Aquela outra lá é aveia Trigo, xerém e aveia Quirela Quirela Fala, né? O gato, o gato Obrigado Bora, bora Posso entrar também, mano? Bora Tietê Bacana, bora, bora Magia Aqui é uma rica e tagaroa Tavado Aqui é a galerinha do mal, bora Alô Vamos dar rica cheia, né? Tem uma citaprenha aí que eu vi Olha só Essa daqui Essa lavra daqui Essas cabretas quase tudo tá preenca É, né? É Quase tudo Eu acho que só não tá essa daqui Essa branquinha daqui Eu acho que ela não tá não A vermelha lá A branca ali Aquela outra naquina E quem é o macho aqui? Ela é o primeiro de lá É o primeiro de lá Um bordão Um bordão Um bordão Um bordão O pé da quadrilha Um bordão Uma Um bordão Um bordão Obrigado.